E é isso aí, gente. Como eu falei pra vocês, nós já vamos começar com as previsões com a Idene. Então, se você quer participar juntinho com a gente, é lá no nosso Instagram, tá? Antes de mostrar o nosso Instagram, deixa eu dar boa tarde aí pra nossa Idene. Boa tarde, Idene. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme, mais uma terça-feira aqui, juntinho com vocês. Isso aí. Idene, por gentileza, já passa suas redes sociais também, pro pessoal que quiser te seguir nas redes, que eu sei que você é bem ativa nas redes sociais também. E o telefone de contato, caso alguém queira, né, pra fazer a consulta particular. 9-99-720-580 e as redes sociais, Idene Guedes, Instagram e Facebook. É isso aí, gente. E a sua participação aqui no vitrine, aí é o seguinte, é lá no nosso Instagram, do Vitrine Revista Cascavel. Então, lá você coloca a sua data de nascimento completa, a área da vida que você deseja saber, inclusive, se for relacionamento, por exemplo, coloca a data dele e também a data dela. Bora lá, então, para a nossa primeira rodada. Tcharam! A primeira data, ela, 9 do 11 de 87. Ele, 1 do 2 de 78. Nosso negócio vai pra frente. Finanças, saúde. O Búzio da Sorte saindo pra vocês. Vocês começam uma nova etapa aí na vida de vocês, um novo ciclo. Ele de aquário, você de leão, né? Então, tem um novo caminho a seguir aí pra vocês, né? É, realmente, esse negócio dá certo, sim. Porque vocês são pessoas que são visionários, tanto um quanto o outro. Então, vai dar certo. Aposta nisso que vai dar. 30 do 8 de 81. Ela quer saber sobre amor e saúde? Você é do signo de virgem? O eclipse, nós trouxe aí caminhos abertos, porque ele foi no signo de virgem. E você também começa uma nova fase. Aquela fase de prosperidade, principalmente nesse lado financeiro, profissional. A linha do amor já deixa um pouquinho a desejar. Esse ano não é o melhor ano pra você apostar no seu lado emocional. Porque você pode ter decepções. Próxima data é 13 do 5 de 66. Ela quer saber sobre saúde e causa na justiça. Um probleminha de saúde mesmo, que você é do signo de touro. E o touro está com uma energia super boa pra esse ano, desenvolvendo projetos e etc, né? Mas a questão da saúde tem que ser tratada, tem que ser cuidada e doméstico. Achar o diagnóstico certo pra daí fazer o tratamento. Em relação a essa questão judicial aqui, tem uma linha bem interessante. Então, você será vitoriosa. Só que tem que cuidar que pode demorar um pouquinho. 16 do 10 de 62. Ela quer saber sobre aposentadoria. Vai dar certo esse ano? Vai dar certo sim, tá? Também é algo que demora um pouquinho. Às vezes é isso que te deixa aflita pelo fato que já vem se estendendo um bom tempo. Mas te acalme aí que já já acontece. 1 do 8 de 68. Saúde. Olha, tem que cuidar que tem um probleminha de saúde aqui. E até parece ser uma questão um pouquinho séria. Então, vai cuidar. Vai ao médico. Faça os exames pra observar o que está ocorrendo aí com você. 07 do 9 de 93. Gravidez. Se é signo de virgem, virgem, esse ano está numa linha bem interessante. Esse lado de filhos, né? Tem o búzio da sorte saindo. Se você já não estiver grávida, logo, logo você estará grávida. 24 do 2 de 96. Amor e trabalho. Você é pisciana e o peixe também rege esse ano e traz uma linha bem interessante. Só que você sabe que o peixe, ele é muito exigente nessa questão sentimental. Às vezes perde oportunidades, justamente por ser bastante exigente. Mas esse ano tem coisa boa aí, porque esse ano pode estar se envolvendo com alguém bem interessante. Que tem uma afinidade com você e pode dar até casamento. 30 do 3 de 90. Finanças. Se é a Ariana e o Ares, você sabe que tem o dom da administração. Então, o que houve com você, que é o início desse ano, você deixou um pouquinho a desejar em relação ao seu lado financeiro. E agora você começa uma nova fase e você vai ver que você vai organizar esse seu lado financeiro e vai começar a ganhar dinheiro. Podem continuar comentando lá no nosso Instagram do Vitrine Revista Cascavel, que daqui a pouquinho nós vamos ter mais previsões com a Irene. É nessa foto da Irene que vocês vão comentar lá. A data de nascimento completa, a ideia da vida que você deseja saber, viu gente? De volta com o nosso Super Vitrine Revista daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre o dia do rádio, que é comemorado amanhã, mas tem matéria especial hoje aqui no Vitrine. Então, fica ligadinho por aqui, viu? Porque agora a gente vai com mais uma rodada de previsões com a super esotérica Idene Guedes. Enquanto eu estou carregando aqui os comentários, Idene, por gentileza, telefone de contato e também redes sociais. 9, 9, 9, 7, 2, 05, 80 e as redes sociais Idene Guedes, Instagram e Facebook. Bora lá então. 3 do 4 de 83. Ela quer saber sobre gravidez. Um pouco de dificuldade, a gente observa os seus caminhos um pouco fechados aqui. O certo é você procurar um especialista nessa área, para ver o que está acontecendo, porque não está fácil dessa gravidez acontecer. Então, verifique isso. 30, 30 do 10 de 73. Saúde. Nada muito sério, você tem uma ansiedade bastante elevada. Isso acaba prejudicando o seu dia a dia. Mas não é nada muito sério, mas a ansiedade você sabe que também tem que tratar, também tem que ter um acompanhamento, para que você possa melhorar. 8 do 10 de 2002. Saúde e dinheiro. A questão da saúde é um estresse bastante elevado, que você está passando por alguma situação aí. E é essa situação relacionada a dinheiro. Porque o dinheiro realmente saiu da sua mão, ele sumiu da sua mão. E isso está te trazendo bastante aborrecimento. Mas se acalme, que já já as coisas modificam. 12 do 7 de 90. Saúde e amor. Signo de câncer. O câncer vem passando por uma dificuldade, porque ele está praticamente em uma fase de inferno astral. Porque ele foi regente o ano passado. Então, isso te deixa bastante para baixo. Tem todos os sentidos. No lado do amor, que não acontece nada. Na saúde, você parece que sempre está desanimada. As coisas não vão, não andam para você. Mas tem que se acalmar, porque isso vai acontecer até o final do ano. 26 do 4 de 85. Saúde e dinheiro. Você é do signo de touro. Tem uma linha bem interessante aqui para você. Porque você é uma pessoa de uma energia boa. Só que você tem que usar isso mais em benefício próprio. Porque às vezes você se irrita com muita facilidade com uma pequena coisa que te tira as energias. E aí você acaba perdendo com isso. Você está em uma das melhores fases, principalmente para essa linha financeira. Para você organizar a sua linha financeira. Mas eu diria o seguinte, se você não está contente de repente em um lugar que você trabalha, faça alguma mudança profissional na sua vida. Que o ano que vem é um ano extremamente favorável para você. Vai acontecer muitas coisas boas. Essa questão profissional bem complicada aqui. Os seus caminhos estão bem fechados, viu amiga? Alguma energia, algum foco de energia negativa está a ser estabilizado dentro de você, no seu caminho. Isso faz com que tudo isso que esteja acontecendo com você seja o reflexo disso. Tome alguns banhos de manjericão, alecrim, alfazema. Isso vai ajudar a abrir os seus chakras e os seus caminhos. 27 do 11 de 93 e 14 do 4 de 92 vão montar um negócio próprio. Vai dar certo? Vai dar certo sim. É uma parceria muito interessante quando se diz crescimento profissional e financeiro, tá? São duas pessoas que têm uma visão brilhante e que lutam com muita facilidade. Então há um crescimento através desse negócio. E realmente, vocês são num signo que vocês apostam é tudo ou nada. E agora é tudo. 19 do 11 de 84. Amor e trabalho? A sua linha do amor é bastante fechada, tá? Se você se envolver agora com alguém, você vai ter uma decepção. Então espera passar e vai se envolver lá por novembro só, tá? A linha profissional já está mais aberta, já está com mais facilidade. Então agora foque no seu profissional. 12 do 8 de 69. Saúde e amor. Signo de leão. Leão tem um probleminha de saúde que tem que ser tratado aqui, tá? A gente observa um desgaste físico que vai, se você não procurar não tratar, vai ter uma consequência mais séria. Os seus caminhos se abrem para esse ano. O signo de leão está com facilidade. Só tome bastante cuidado em receber papéis, assinar papéis, que tem complicação aqui. 2 do 2 de 61. Saúde. Isso é do signo de aquário. E o aquário, ele vem com essa lentidão, com esse medo de encarar a situação, né? Mas agora Plutão entrou no signo de vocês e isso vai ajudar bastante vocês saírem desse lugar fechado que vocês estão, tá? Então tem muita coisa boa acontecendo aí para vocês, deixando aquelas coisas ruins para trás e começando coisa boa. E Dênia, enquanto estou carregando aqui os comentários, por gentileza, telefone de contato e também redes sociais. 9, 99720580. E as redes sociais e Dênia Guedes, Instagram e Facebook. Você é do signo de aquário? Agora você começa uma nova fase aí para você nesse lado emocional. De repente acontecendo um relacionamento aí para você. Mas você precisa focar mais no seu lado financeiro. Aqui eu vejo você passando por dificuldades nessa questão financeira. 8 do 7 de 65. Quer saber sobre saúde e finanças, se vai conseguir vender o carro urgente. Você é do signo de câncer? Câncer realmente passa por algumas inseguranças, por alguns processos financeiros, tá? Que tem que tomar bastante cuidado aí. Essa questão do carro, você consegue vender esse carro. Só que cuidado, às vezes, na ansiedade de querer vender rapidamente. Você entrar numa questão aí que te deu algum prejuízo. Então vai com calma aí. 21 do 9 de 76. Ele quer saber sobre saúde e viagem. Um probleminha de saúde aqui, mas nada muito sério, tá? Não estressa, a tua vida não anda muito bem como deveria andar. Isso te estressa bastante. Aparece uma viagem aqui para você. Vai ser uma viagem tudo sob controle. Não vejo nenhuma preocupação que precise te chamar a atenção. 25 do 6 de 88. Saúde. Você também é de câncer e também aparece um probleminha de saúde aqui. Você já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, ir ao médico imediatamente, fazer os exames, se preciso for fazer um tratamento. 4 do 11 de 86. Trabalho. Seus caminhos bem abertos, tu está com a melhor fase de energias positivas. Use isso em benefício próprio, que você vai encontrar o teu trabalho já já. E algo que te satisfaça, algo que está dentro do seu conhecimento. Próxima data é 16 do 9 de 61. Ela quer saber sobre saúde. Você é do signo de virgem, uma sensibilidade muito grande. O virginiano, ele é muito perfeccionista. E quando as coisas não saem como ele gostaria, ele já tem uma decaída. Ele já, a energia dele cai, o chakra se abre, ele fica lento, devagar, quase parando. Então, tem que se acalmar, que as coisas vão se encaminhar. Tudo passa na vida. Vai chegar o momento que tu vai ver as coisas boas acontecendo. 26 do 7 de 93. Ela quer saber, a minha vida financeira vai melhorar? Você é de leão, do signo de leão? O leão, ele tem o sol como regente. Então, você é bastante visionária nessa questão das finanças. Basta você apostar mais. Não tem essa insegurança. Está te batendo uma insegurança, nos últimos meses, aí muito grave. E você não precisa disso, porque você tem um lado positivo bastante forte. E você chega onde você quiser. 8 do 4 de 89. Ela quer saber sobre trabalho. Você é do signo de Hades? As suas linhas estão bem interessantes aqui. Uma energia boa. Só que você precisa ter mais segurança sobre você. Você é extremamente capaz de fazer o que você quiser. Mas, ultimamente, você não está com vontade, não está com ânimo. Então, vai à luta, porque senão você vai parar no tempo. Você é capricórnio. E o capricórnio, ele é muito ligado à questão financeira. Quando isso dá errado, ele se deprime de uma forma e não consegue sair daquele marasmo. Precisa apostar no seu conhecimento. Você é uma pessoa que tem uma energia boa e vai conseguir sair dessa. É isso aí. Muito obrigada a todos que colocaram os comentários lá no nosso Instagram do Vitrilo e Revista Cascavel. E, Deni, muito obrigada por mais uma terça-feira e até a semana que vem. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada a todos que participaram. Fiquem com Deus e até terça. É isso aí. E, Deni, muito obrigada.